E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir a mais uma batalha. Eu tenho uma coco e o maior cérebro também, meu mano, sabe que eu sou o trem, vai me ensinar a fazer R.A.P, como que vai ensinar o que você nem tem? Bravo, bravo, bravo. Eu não sou MC, mas a dor de recompensa, sabe por que é que eu faço rima, então separa, vou tirar duas coisas pra fora, tem o coração na sua cara. Insano, insano, insano. Eu não vou tirar nada, porque eu não tenho nada de bom, não tenho nada de bom, eu acho que na hora é perfeito, você vai dar rima e é desse jeito, na hora você critica toda a minha construção. A sua é tá ligado, tá ligado, tá ligado, e uma quase frase de efeito. Então eu não sei ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, mas o MC na minha frente ainda não ligou. Eu tô esperando você ligar, eu quero agradecer, 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 que porra, não sabe nem atacar, ainda não ligou, você não faz rap improvisado, Por ser criança no Rio de Janeiro, você tem que entender que os pretos sempre vivem acordado, essa é tua parada, por isso que agora corre igual o Bolt, você perdeu pro Barreto e tomou um rap de 200 volts. Os pretos vivem acordado, você quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando lutar com o guri, o bagulho é bem macio, é uma lana improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. Ele me chamou de gordo, me chamou de Rasputia, me vem direto pra alguém, qual é a sensação, você não pode me vencer, porque você não trouxe o seu irmão de matar a baleia. Tá ligado, eu mato a baleia do improvisado, meu mano tá ligado, a rima alustina e Rasputia tá no carro, tu queres apertar a buzina. Aperta a buzina, essa rima é fraca, eu juro que eu ouvi, eu vou apertar a buzina, porque eu atropelo o Johnny, passa em cima de você, calha o Black Bibi. Para a segredita, meu mano, que o Johnny se alustina, quem quer atropelar, aperta a buzina, meu mano tá ligado, deixa eu cumpicar, se eu atropelar você, o meu carro vai voar. O seu carro vai voar, por isso o Big Mac, o seu formato de bola, eu posso pra você, eu posso quebrar você, seu carro, me chama de quebrar bola. Ah, você não é um chefe agora, sabe meu mano, você vai ficar na história, você falou que é bola, meu mano não tem coisa, porque agora eu vou e caçapar essa bola 8. Ele, vai caçapar a bola 8, acho que não, porque você não rima aqui comigo, você não é meu inimigo, vem e caçapar a bola 8, tá nascido um cadmico. Para de graça, eu te mando aqui na praça, vai sair com a perna do ar, que você e fico meu a bola branca, achando que era ovo de codor. Ovo de codor, não, o que que tem a ver? Essa rima é muito clichê, porque você sai do choro, pra ganhar de mim, melhor você procurar a dança dos ovos de ouro. Para de graça, sabe que eu te arrebento nessa praça, já perdeu? E o que se resta é empapada, chorar e fritar um ovo nessa testa. Bravo, bravo, batalha, batalha insana. Bravo, bravo, batalha insana. Bravo demais, mano, bravo demais. Johnny amassou, Johnny amassou. Você sabe, meu mano, que eu acabo com o dinheiro, então vem, bota o queijo e sua bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi, meu filho, que é ele, eu te lala. Mas demais, tranquilo, meu mano. Nós não vamos para as ideias, que é da tapa na cara das cães, da tapa na sua cara, mas voa o piolo na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Claro, de novo, você tenta no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, sua jovem, de todos os velhos, você só foi o de você. Você pega a mugia, tem viva, tem zera, tem zera, tem zera. Aí, mano, saco. Você tenta no mano que eu se vou tranquilar, agora acelerando, sabe que acertei, eu sou o trem. Então deita no chão, paga, vê se você acertou, ponte de manho também. Bravo demais, mano. Meu Deus, eu não pode te ouvir o primeiro, senão é ter esse ser o round. Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não deu botão do seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima, se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí, não adianta nada, porque você apela pro seu teatro. Eu faço verso, o bagulho é raro, você deitou no chão pra mandar a rima. Mas você tá ligado que eu acabo com o futebol, agora eu já te vou lá vir no bolso, porque eu sou fabuloso. Você vai dar o tapo do seu pé, seu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é o escrotão, fica dentro do meu mano. Sabe que tu tá apanhando, vai torcer meu pescoço. Eu tô perdendo para ele, rotando. Bravo demais. Você sabe que eu sou o Johnny, mas tem que fecha comigo, mas não é sujeito homem. O cabelo tem duas cores, uma é a sua cor, outra é a cor do Johnny. Seu cabelo tem duas cores, seu cabelo tá dividido. Seu cabelo tá igual a sua mente no bagulho, seu cabelo tá em conflito. Então escolhe uma, você já é verdadeiro. Ou você é, ou você não é fristalheiro. Você é só metade negro, mas se fudeu que cê bateu com o negro por inteiro. Cê falou que eu sou grande, cê é preto. Não tô entendendo agora, meu irmão. Até porque isso daqui é batalha de rima. Eu sou negro de pele clara, isso daqui é tom sobretom. Se cê não gostou, então estude mais um pouco sensibilismo. Que não venha de vitivismo. Botão de emergência, eu sou nós negão. Não, não, não. Vai pra casa e venha colorindo. Cê vai entendendo o que que eu tô falando, meu mano. Por isso eu sigo em sangue e eu tô sangue adernado. Sem falar de cor, falando de amor. Cê não entendeu que hoje eu ouço o bom igual com o cor. Eu não estudei mesmo bagulho de tom sobretom. Esse bagulho aí sem juízo. Eu não tive tempo pra ficar ensinando cor, aprendendo cor. Eu fiz improviso. Porque cê sabe, mano, que nessa base eu chego tranquilo e já de riso. Eu não estudei bagulho de tom sobretom. Eu não estudei sobre ser preto. Até porque eu vivo isso. Exatamente. Eu também vivo isso. Mas tive que estudar, te de falar, pra não chegar e falar merda. Por isso que você abriu sua boca, não teve rimas concisas. Fui com argumentação, agora eu te acerta. Você fala que um é preto e o outro é branco. Eu te desbanco, você não entende agora e não depois. Mas ó, quanto mais gente tá dentro do mercado e olha pra trás, o segurança tá seguindo, nós dois. É, você que pensa. Meu mano, eu sou criança. Se tá te seguindo é porque tu tá na minha companhia. Mano, sabe que eu não sou bandido. Pelo amor de Deus, parceiro. Seu quase branco passou batido. E o que você acha que eu vou dizer? Você não entende que por isso disse isso lá, você vai guiar a banca. É foda mesmo, né? Com os pretos eu não tô na loucura. E com os brancos eles falam muito merda pra nós. Você não é branco. Também você não é preto. Mas não vou ficar discutindo sobre isso. Quem é branco quer preto. Eu vim pra mandar rima. Meu mano é a minha visão. Eu quero saber da sua vida. Eu sei da minha situação. Esse é o papo. Tá cheio de caô. Tá aposentado. Eu nem sei porque voltou. Cheio caô. Porra, porra. Cheio caô. Volta pra rima. Se faz igual o Mike. Fica assim apresentador. Bravo, bravo. Johnny, Johnny. O Johnny já começou amassando, rapaziada. Insano demais. Tá ligado, meu mano. Você é o bravo. Só que não, só que não. Que hoje você tá roubando no ralo. Mas você sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi. E tava um pouco lembrado que deve. Hoje você morre com o nico. Bravo demais, mano. Fatality do Johnny. Já pegou um toque na mão. Vem e falou de ser mole por liga. Se você é um MC decorando da hora. Mas como eu, Johnny. Mas ninguém liga. Mas independente. Volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de vez, mano. Pra pegar esse e tá como o pajão. Homem-Run. Essa não é o escuro que eu falo pra tu. Acabo contigo porque você é o paluco. Já sabe tão, mano, que tu não é sujeito um homem. Você quer fazer o Romeo ansoado? Segura o saco do Johnny. Fatality, fatality. Johnny amassou, mano. Johnny amassou, mano. Brabo demais. Brabo demais. Eu vou te dar uma moral e vou mentir até aqui embaixo. Pode descer, fica tranquilo, moizão. Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo. Eu te garanto. Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira. Mano, sem maldade. Eu nem preciso me exaltar e falar alto. Tá tranquilo, mano. Você tá ligado que é desinjetivo? É quando tomar a cena de assalto. Esse cara é engraçado. Esse cara vai sair com a cara no assalto. Primeiro o MC que reflete a mesma rima, a mesma levada e a mesma presença de palco. Você sabe que eu chego para a história. E eu você que tá três semanas repetindo a mesma derrota. Bravo, bravo. Pra você ver como é que eu mando alto. O moleque é tão cuzão que ele desceu, mas tá se apoiando ali no palco. Bravo, bravo. É que eu tô me sentindo tipo num ringue, e não agora numa batalha de MC. Sabia que eu tô encontrado nessa parte pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali. Você tá ligado que aqui você é besta? Você acha que você é bom, mas de rima como o Apollo, mas não se perca. Mohamed Ali. Escutando essa porra até choro. Hoje, mas o cara leva dedo, tá branco? Ah, Mohamed, ele tomou um banho de cloro. Johnny amassou, Johnny amassou nessa. Bravo demais. Mano, aqui você tá ligado que a batalha agora nem virou um yig yang. Eu não tolei um banho de cloro, mas contra o Apollo, você sabe que você tá num banho que é de sangue. E você pode fazer a dobra da minha rima. Você sabe que você gosta no caminho, num ringue pra boa, porque você tá à toa. No máximo, você é um MC que é engraçadinho. Pode crer, eu sou um engraçado, é isso aí. E você também é um MC que sempre que chega na batalha perde pra mim. Mas fica tranquilo, aqui é a roda, não é praça. Eu sou um MC engraçadinho, que de parte você volta pra quadra sem graça. Eu volto sem graça, mas eu não volto sem talento, eu tenho argumento. Eu volto com experiência e você só volta com a sua perca de tempo. Já que você acha que isso é bom, mas o seu castelo rui. E como um MC agora você nunca flui. E justamente por você não se permitir fazer a zima que eu faço, você nunca que evolui. Então rapaziada, aqui foi um vídeo reagindo a algumas batalhas do Johnny. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou!